A gente muda de assunto para falar agora de um homem, gente, que está se passando por um lojista do Shopping Popular aqui de Três Lagoas e ele pode estar aplicando golpes, tá, no comércio da cidade. Ele se apresenta como vendedor de ar-condicionado. A reportagem é do Israel Espíndola. Este homem está visitando lojas do centro de Três Lagoas, oferecendo ar-condicionado e um robô de limpeza. Bom, de conversa, ele se apresenta como Daniel, que teria uma loja no Shopping Popular de Três Lagoas, onde teria um box e pede dinheiro à vista para buscar os aparelhos no Paraguai. De acordo com a presidente da Associação dos Lojistas do Shopping, Alessandra Madia, alguns desses comerciantes já vieram atrás deste vendedor e ela faz o alerta para este golpe. Como explica? Olha, nós fomos procurados por uma comerciante, né, do centro da cidade. Ela veio até o Shopping Popular procurar administração, porque diz que tem um rapaz usando o nome de Daniel e ele se passa por lojista do Shopping Popular. E ele pede dinheiro para comprar um ar-condicionado e um robozinho de limpeza e ele diz que vai no Paraguai buscar essa encomenda. E aí as pessoas passam o dinheiro para ele e aí as pessoas vêm aqui atrás dele para saber. A preocupação da administração do Shopping Popular é justamente porque o golpista está usando o nome de lojistas aqui do Shopping para cometer o golpe. Só que aqui não se vende ar-condicionado e muito menos o robozinho da limpeza. O golpista alega que é proprietário do Box no Shopping Popular e pede para suas vítimas que retirem com ele as encomendas que são pagas à vista. Como relata a presidente da Associação do Shopping Popular, Alessandra Madia. Na terça-feira ele teve um comércio falando que era do Box 21. Essa pessoa veio aqui, viu que essa pessoa do Box 21 é outra pessoa, que nós não trabalhamos, não existe nenhum lojista que trabalha com ar-condicionado ou com esses robozinhos. e na quinta-feira também fomos procurados por outro comerciante do centro da cidade dizendo que tinha um rapaz chamado Daniel do Box 15. E aí essa pessoa também me ligou procurando saber se existia algum Daniel. Nós não temos nenhum lojista com o nome de Daniel. E na realidade é a mesma história, pedindo o dinheiro para trazer um ar-condicionado do Paraguai e um robozinho. A Alessandra Madia foi até a polícia para registrar o boletim de ocorrência contra o estelionatário. Mas foi informada que somente as vítimas podem fazer o registro. Como alguns desses comerciantes estão com vergonha de ter caído no golpe, prefere o anonimato. A Alessandra Madia vem a público fazer o alerta para que novas vítimas não caiam neste conto. É, na realidade eles falaram que não chegaram a passar o dinheiro, né? Mas me falaram que é mil reais o ar-condicionado e trezentos o robozinho. Então eu acho que por golpe aí é mil e trezentos reais. Aí tem que ser uma vítima, né? Para poder ir fazer o boletim de ocorrência, né? A gente como é da administração do Shopping Popular, a gente não pode fazer nada a não ser estar orientando os lojistas, né? Para que tomem cuidado e quem avistar esse rapaz que chame a polícia, né? E que a polícia venha investigar, venha fazer o levantamento dessa pessoa, né? Para parar com esses golpes, né?